E aí meus amigos, Alexandre Leps, aqui tendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3, agora na versão de nova geração complementando a nossa playlist de guias do jogo, já tem várias coisas, hoje eu vou mostrar pra vocês como coletar os diagramas de forja da armadura Grão Mestre aí da Escola do Lobo, ok? Lembrando que é requisito que você já tenha as demais armaduras, então a nossa armadura tá no nível obra-prima a gente vai precisar dela no nível obra-prima, se você quiser evoluir a sua armadura até o nível obra-prima confere os outros vídeos na nossa playlist, beleza? Vai estar aí na descrição ou na aba de playlist aí do canal, você procura por The Witcher 3, tem vários outros vídeos do game por lá Pois bem, se você é novo no canal, fica o convite pra se inscrever, eu tenho um foco muito grande aqui na franquia Monster Hunter e cubro jogos desse gênero de Action RPG, tá bom? Eu adoro esses jogos aqui e quando pinta alguns outros jogos do meu interesse também trago aqui pro canal Então se você curte esse gênero, se inscreve aí que você vai curtir o conteúdo por aqui Tá rolando um sorteio também, comemoração ao lançamento de Monster Hunter Rise nos consoles Playstation e Xbox e Game Pass Se você quiser participar do sorteio, o link está na descrição, é muito simples, beleza? Dá uma olhadinha nas redes sociais e o canal também caso que ele interagir Pois bem, dados os recados, então bora pro vídeo Bom, meus amigos, vou mostrar aqui como pegar os diagramas O primeiro local, onde a gente vai pegar três diagramas Fica aqui já na região de Tui Center Ou seja, você vai ter que ter iniciado já a expansão, tá? Blood and Wine Aqui no Ducado de Tui Center E basicamente você vai vir aqui, ó Nessa parte mais ao sul, tá? Aqui tem o portão de Metina, essa cidade gigantesca aqui Você vai ter que vir ao sul de Metina Até chegar nessas ruínas do Palácio de Termis Que é um ponto de viagem rápido Tem aqui a fazenda de Gelenser também Você pode usar como ponto de referência Pegou a estrada, chegou aqui nas ruínas do Palácio de Termis Aqui vai ter todas essas ruínas E a gente vai vir aqui nessa parte, ó Mais próximo dessa interrogação Tá vendo? E aqui tem como se fosse três pilares, né? Tem o da esquerda, o do meio E o que fica na direção desse ícone da caverna A gente vai vir na direção do ícone da caverna Especificamente Tá bom? Então se você ficar nessa posição desse pilar aqui Na direção do ícone da caverna Você vai chegar neste ponto do jogo Aqui você vai ter que coletar um cristal roxo Que fica bem aqui Pra conseguir entrar Porque vai ter um portal aqui tampando, tá? Você vai ter que usar o cristal aqui nesse ponto, ó Pra conseguir abrir o outro portal Deixa eu colocar a tocha aqui E aí vai ter uns cachorros Alguns inimigos Que você vai precisar enfrentar aqui, tá? Você vai matar eles aqui Já tá tudo limpo Vai seguindo Sobe aqui Calma aí Aí subiu Aí caiu aqui, pessoal Vai ter mais alguns inimigos Novamente, tá? E Pro lado esquerdo Você vai ver uma tumba Uma espécie de uma tumba E logo aqui no chão Depois você já matou os inimigos, né? Você vai conseguir coletar Os diagramas, tá bom? São três diagramas no caso Aqui você vai pegar a parte do peitoral As calças e as botas, beleza? Então esses três E aí a gente vai agora pro outro local Pegar os diagramas restantes Aqui você vai pegar basicamente o peitoral As calças e as botas, tá? E a outra parte Ela vai ficar ainda aqui nesse mesmo local Só que você vai atravessar aqui a sala Vai vir aqui e vai usar o sentido do bruxo E aqui vai ter esse esqueleto, tá? Quando você chega nessa sala e vai usar o sentido do bruxo Nesse esqueleto aqui Você vai pegar os diagramas que estavam faltando Ok? Que no caso são as manópolas E os diagramas da espada de aço e de prata Basicamente Com isso a gente completa todos os diagramas E pode ir pro ferreiro Com os diagramas em mãos Aqui mesmo no Ducato de Tulcente A gente vai vir pro portão de Metina Tá? Que é essa cidade grande aqui da região de Tulcente E aqui a gente vai Ter acesso ao ferreiro Que faz equipamentos do nível grão-mestre É só seguir direto ali do portão Bem aqui nessa casa De esquina Tem essa porta de madeira A gente vai conversar com ele Então a gente vai fazer aqui A armadura de lobo lendária De grão-mestre Ela vai pedir O nível obra-prima, né? Como requisito Vai precisar aqui de pele de lagaz Infundada Placa de Meritio enriquecido Coração de monstro Estômago de monstro Basicamente, tá? Esse ferreiro aqui Consegue fazer já essas placas Enriquecidas e tal Você vai precisar de um material um pouquinho mais Chato Mas ele tem tudo que você precisa Que aí você pode ir lá no Você pode vir aqui, né? Nos materiais de criação Nos componentes de criação E ir criando a base Assim como Nas armaduras anteriores, tá? Então aqui ele já vai precisar O lingote Meritio enriquecido Aí você vai ter acesso A esse lingote aqui também Tá aqui, ó Aí ele vai precisar No minério de Meritio enriquecido E aí Segue o mesmo processo Que a gente já fez Anteriormente, tá? Você tem todo o material necessário aqui Ele sempre vai pedir Algumas coisinhas a mais e tal Mas você vai fazendo tudo aqui Pelo próprio ferreiro Ok? Então, beleza Vamos lá Armadura do peito Basicamente É 4.453 Para fazer a forja Então tá aqui Essa parte Como eu tô no save De nova geração, né? Como eu migrei o save Para nova geração Ele deve estar até dando Os troféus, hein? Beleza Então a parte do peito A gente já fez Vamos aqui para as botas Mesmo esquema Vai pedir botas de lobo Lendares Ovo prima Vai pedir a placa de Meritio enriquecido Também Tá? Custa 994 Tá aí forjado A calça de lobo lendário De grão-mestre Vai pedir a calça de lobo Lendário obra-prima Placa de Meritio enriquecido Também Coração de monstro Sangue de monstro Agora as manoplas Vai pedir a manopla De lobo lendário obra-prima Mais ou menos O mesmo esquema Vai pedir tecido de monstro em pó Coração de monstro E lingote Meritio enriquecido Pronto Com isso a gente forjou A parte da armadura Agora vamos para as espadas A espada de aço Vai pedir a nível obra-prima Tiras de cor Lingote Meritio enriquecido Dois no caso Rubi E essência de monstro E a espada de prata de lobo Lendário Grão-mestre Vai pedir A obra-prima Tiras de cor Lingote Meritio No caso dois Também Rubi E tecido de monstro em pó Também 2153 Com isso a gente forjou Aqui o equipamento Completo Com isso meus amigos A gente libera aqui Tá? O nível grão-mestre Vocês veem que já libera ali As habilidades Que aumenta O dano de sangramento Você tem acesso A três slots Em cada espada aqui E tem aquele bônus Ali Cada instância de sangramento Aplicada aos inimigos Aumenta em 1% O dano de espada Para cada peça do conjunto Bônus atual 6% E cada ponto de adrenalina Aumenta o número possível De efeitos de sangramento Aplicáveis A um único inimigo E aqui também Mesmo esquema E aí dá para fazer Uma build braba Baseada em adrenalina E sangramento Que depois eu posso mostrar Para vocês Em um vídeo a parte Que não é o foco Desse vídeo É mais Mostrar mesmo Como forjar Os equipamentos E tudo mais Tá bom? E aqui a gente ganha Esses bônus também Nas peças de armadura Então aqui vocês veem A armadura completinha No nível grão-mestre Linda demais Vocês estão vendo ali Como é que está O meu personagem 7.804 de DPS 5.925 Na espada de aço 1.092 de armadura Na besta 103 vitalidade 5.925 63% da intensidade De sinal Aqui com o zoom Para vocês terem Uma noção melhor Dos detalhes dela Já na versão De nova geração Bonito pra caramba Com isso A gente encerra Aqui o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se te ajudam Não esquece de deixar A avaliação Que é importante Mais O likezinho Ou deslike Se você não gostou Também Um comentário Se esse vídeo Te ajudou Se precisar De outros Guis de The Witch Dá uma olhada Na nossa playlist Fica o convite Novamente Para se inscrever No canal Ativa o sininho Para não perder As novidades Fica o convite Para você participar Do nosso grupo Do Discord Que está na descrição Também Caso queira apoiar O meu trabalho Você deve se tornar Um membro apoiador Dá uma olhadinha No botão Para se tornar membro É bem acessível E ajuda muito Na nossa continuidade Melhorias Para o canal Eu sempre deixo Uma planilha Uns links de afiliados Na descrição Com coisas que vocês gostam Geralmente de games Usando os meus links Da loja É uma forma De você apoiar O meu trabalho Também Ajuda muito Beleza Então dá uma olhadinha Nos links Da descrição Então é isso pessoal Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui